A minha formação de base é Comunicação e Relações Públicas, que é muito numa ótica de comunicação empresarial, assessoria de imprensa, porque eu sempre gostei muito de jornalismo. O meu avô, eu sou do norte, o meu avô dizia, como é que é possível eu ter um neto jornaleiro? Eu achava-me bem desafiado àquilo, porque eu, quando era mais adolescente, sempre tive ligado a atividades como o teatro, onde eu morava eu fazia muitos recados e falava muito com as pessoas e ia entregar e depois escrevia por causa da malta de mais idade. E então esta parte de comunicar, de passar uma mensagem, de explicar as coisas, sempre teve comigo. E foi perfeitamente natural quando eu disse, não, gostava de ser comunicação social, comunicação empresarial, fui por aí. E eu fui parar à cidade da Guarda, tinha 18 anos, sempre tive que os meus pais. E pensei, vai ser uma oportunidade incrível de, vamos, e se calhar vamos ganhar um bocadinho mais do que só uma licenciatura. Experiência, maturidade, crescer um bocadinho. E foi isso que me levou a tirar uma licenciatura em comunicação empresarial. E a sair de Lisboa, e cá entre nós. Mas eu também não tinha grandes médias. E então, ok, olha, vamos, vamos. E pá, e assim foi. E assim foi, pipa à guarda. Olha, eu sempre tive ligado, não à internet, mas à tecnologia. E talvez, hoje em dia nós chamamos empreendedorismo. Eu, quando tinha 12, 13 anos, era talvez o desenrascanso. Porque eu era aquele tipo de rapaz que tinha as disquetes, não é? Não tinha computador, mas tinha as disquetes que alguns amigos meus diziam que já não queriam. E há outros amigos meus que formatavas e depois vendias. Dá mal-te a jogar. E o primeiro contacto que eu tive, antes da internet, com a tecnologia, andava eu para aí no meu sétimo ano. Quando íamos fazer aqueles trabalhos de grupo e fomos para a casa de um colega, e ele tinha, nunca mais me esqueço, um Comodora Amiga, um computador para videojogos. Pá, Final Fight, foi o primeiro jogo que eu joguei. E eu pensei assim, é, pô, isto é mesmo incrível, meu. Uma caixa, um computador, jogos, aquilo foi viciante. Foi a primeira vez que eu digo que tive contacto com tecnologia. E depois fui evoluindo com as Game Gears e com as Mega Drives. E eu era, imagina, eu nunca tive esse tipo de jogos. Porque eu venho de famílias muito, muito humildes e pronto. E então, o que é que acontece? Eu pedi aos meus colegas para o fim de semana, pagava-lhes, ok? E depois, as Game Gears, as Game Gears, com o Sonic, o jogo do Sonic. Pagava-lhe e depois eu alugava aos meus colegas durante o fim de semana para fazer mais uns troquitos. E então, este foi o meu contacto com a tecnologia. Com a internet, propriamente dito, foi para aí no meu oitavo ano, nono ano, com o Mirc. Há claramente, em que tu tinhas na biblioteca da escola um computador, em que tinhas que fazer a reserva de utilização do computador, e chegavas lá e dizias, eu quero ir para a internet. E a única coisa que eu fazia, aí eu não tinha aquela coisa de, pá, vou-me ligar para aqui e para ali, eu perguntava aos meus colegas, mas o que é que estás aí a fazer? E eles diziam-me, ouve, isto é espetacular. Tu consegues falar com pessoas de todo lado. E eu, com o oitavo ano, dizia assim, até com raparigas, até com raparigas. Então foi aquela, o DDTC, o que é que fazes, DD Teclas. Isto, isto foi o meu primeiro contacto com a internet. E o muito interessante, e já naquela altura, uma coisa que me marcou foi a importância que era de, daquela caixa, eu trazer para o mundo real. E houve algumas pessoas, que eu mantive contacto durante largos anos, que dali, e era uma grande conquista, conseguíamos ter a morada. a morada da pessoa, e começávamos a trocar cartas. Aí eu fiz grandes amizades, à conta disso. Isto foi uma aprendizagem que eu trouxe até aos dias de hoje, que é a relevância da internet e a capacidade que tem de nos aproximar não bate, já mais em tempo algum, o incrível que é tu estares cara a cara com a pessoa. E então, este foi talvez o meu primeiro contacto com a internet, e o meu grande ensinamento, ok, do universo digital. Eu diria que ainda existe, sim, uma necessidade de tu explicares as potencialidades que a internet te dá e o que tu consegues fazer com o digital. Ou seja, muitas das vezes nós pensamos que as grandes empresas, elas já estão completamente à frente no que é o digital. E na realidade nem sempre, nem sempre é assim. Além do trabalho que tenho atualmente, eu vou realizando ou formações, ou pequenos projetos de freelancer junto de PMEs. E é muito interessante perceber o receio que existe em estar a apostar naquilo que é um bocado desconhecido. Porque uma coisa é eu dizer assim, junto com a PME, olhe, vamos aqui fazer uma pequena promoção do seu negócio porque você quer divulgar este produto. E é muito mais fácil eu chegar ao pé de alguém e dizer assim, está aqui uma folha de imprensa, do que eu chegar ao pé de um cliente, ou, olha, está aqui um anúncio, mas este anúncio vai aparecer aonde? Eu não estou a ver. Pai, eu estou aqui a carregar, você disse que me ia fazer uma campanha para eu ter o meu produto em Google AdWords e não me está a aparecer. É muito aquela velha máxima, se eu estou a fazer uma campanha de outdoors, se o outdoor não está à minha porta, a campanha não está a acontecer. E o que eu sinto é que, muitas das vezes, tu tens que, enquanto profissional digital, eu acho que tu tens que ter uma componente de, não é de evangelização, mas é de partilha de experiências e não ter receio de trazer para cima da mesa aquilo que tu vais tendo ao longo do tempo, ao nível de aprendizagens, ao nível de aplicabilidade, erros que cometes e melhorias que consegues fazer em termos de digital, e não teres medo de os partilhar por forma a que quem não está tão familiarizado, quem não conhece tanto o universo digital, possa perceber que, de facto, isto é verdadeiramente relevante. Não é por eu ter apenas um capa de investimento ou não é por eu ter apenas cinco trabalhadores na minha empresa que eu não posso utilizar este grande universo que é o digital, porque eu diria que é talvez uma das grandes vantagens é esta igualdade, porquê? Porque tu tens um canal que é o digital e que te coloca em pé de igualdade e não estamos a considerar orçamentos, uma coisa é orçamentos, outra coisa são estruturas, mas o canal está à disponibilidade de mim que tenho um cliente ou que tenho uma pessoa na minha empresa como de quem tem 500 trabalhadores. E eu diria que é talvez um dos grandes papéis que nós, enquanto profissionais de marketing, temos é mais do que evangelizar, é partilhar experiências, porque nem sempre nós falamos de estratégia digital, de campanhas digitais, de plano de marketing digital, do marketing digital, social media, SEO, whatever, e às vezes há clientes que se calhar ainda não estão preparados, não têm uma maturidade organizacional para receber digital. E então capta a ti, antes de começares logo, vamos fazer, vamos investir, passa um bocadinho, dar um passo atrás, olha, tu consegues fazer isto, nós tivemos estas experiências e contigo também pode resultar com base numa avaliação estratégica. Eu acho que é um bocadinho por aí este papel que temos que ter e este caminho talvez tenhamos que fazer ainda. eu devo ser talvez um daqueles casos raros que em casa só tenho uma televisão, só tenho um portátil e dois telemóveis, que é o meu e o da minha mulher. Portanto, fazendo aqui a separação do profissional com o pessoal. Pessoal, eu atualmente em termos de televisão basicamente só consumo Netflix, ponto, e particularmente documentários sobre temas que me interessam. Rádio, ouço muito Spotify e playlists de YouTube, ok? Eu já quase não ouço não ouço rádio. Onde eu vou beber informação para estar a par daquilo que acontece com o mundo é na imprensa. E a imprensa online, ok? seja uma TSF, seja uma Lusa, seja um observador, seja um público, é aí que eu vou consumir conteúdo para estar completamente atualizado sobre aquilo que está a acontecer nos momentos em que, para mim, são oportunos. Seja porque estou a fazer uma pausa na minha hora de almoço e então vou ler as principais notícias, seja porque ao final do dia tenho um pouco mais de tempo e então estou no portátil a ler um tema que é mais extenso e que exige, mas há data e olhando também um bocadinho aos meus pares eu tenho 38 anos é um bocadinho aquilo que está a acontecer porque nós vivemos numa sociedade que é muito dinâmica que é muito rápida e eu diria que os mídias estão a passar por esse processo de transformação e de adaptação mas a capacidade de escolha que tu tens a oportunidade que existe de tu poderes dizer o que queres ver quanto queres ver e da maneira que queres ver faz com que tenhas esta oportunidade de talvez definir bem o que consomes numa ótica pessoal profissional já não é bem assim em termos profissionais e tu estás a falar estás a falar de três meios de comunicação a televisão a rádio e a imprensa que para um país de somos 10 milhões isto ainda tem um peso e não há dúvida nenhuma que se tu queres fazer uma campanha que tenha impacto e visibilidade ao nível de cobertura tu tu vais à televisão ok porque tens essa oportunidade agora podemos discutir a maneira como tu fazes o conteúdo que lá colocas e depois como é que o declinas para digital ok isso é uma coisa mas em termos de importância eu acredito que a televisão ainda tem ainda tem um peso em termos de em termos de comunicação em Portugal ok ao nível de ao nível da rádio as rádios elas estão a ser inteligentes na maneira como estão a casar o offline com o online estão a ser inteligentes também como estão a apostar nesta nova tendência se assim quiser chamar que são podcasts e a possibilidade de ouvir os conteúdos e os conteúdos online mas também tem um papel relevante no que diz respeito também a frequência quando tu queres dar uma comunicação em que estares ela tem esse poder em termos de em termos de frequência portanto também acredito que tem aqui um poder um poder importante e tu vais ver muitas das vezes quando as marcas estão a criar estratégias de comunicação a mídia a chamada mídia tradicional também tem também tem um peso muito muito relevante ao nível da imprensa e os dados também assim vão indicando eu diria que é aquela que está a sofrer aqui um um castigo mais mais pesado no que diz respeito talvez à escolha das marcas em termos de planos de planos de comunicação e de investimento e de investimento em mídia todavia em termos de estratégia integrada porque acho que isto é extremamente importante tu olhares para online como offline eu acredito que estes três meios ainda têm um peso muito importante no mercado no mercado nacional não esquecendo que talvez talvez os targets mais jovens nessas modas nós gostamos de dar nomes nomes para tudo mas os centenials talvez não tenham uma proximidade muito direta com a televisão mas tu estás num país que cada vez mais é maduro e como tal acredito que a televisão ainda tenha ainda tenha aqui um peso ao nível das estratégias de comunicação das marcas assim como assim como a rádio eu diria que em primeiro lugar a diversidade ou seja tu comparativamente com 10 15 há 15 anos atrás tu não tinhas uma diversidade tão grande de canais e também não tinhas uma diversidade tão grande de conteúdos ok e isto faz com que particularmente as camadas mais jovens que já cresceram neste ecossistema digital tenham uma necessidade rápida de aceder de ver a informação tu no passado esperares 4 ou 5 segundos por carregar uma página tu fazias isto e tens que esperar pelo dia a seguir para ver um programa de televisão tu fazias isto hoje em dia tu não queres esperar um segundo para carregar uma página portanto eu diria que o facto de a televisão não ter esta capacidade de resposta tão ágil como o online e não ter esta diversidade de conteúdos tão tão extensa como o online faz com que os jovens de alguma forma tenham transportado a sua atenção e o seu consumo de conteúdos para o digital e depois acredito também que tu começaste a ter cada vez mais com o advento das plataformas sociais o aparecimento de pessoas que talvez estariam no anonimato e que são muito semelhantes e com os quais tu te identificas e estas pessoas foram começando a ganhar relevância é se calhar o mesmo que há uns 15 anos atrás tu tinhas um ator qualquer que era espetacular e tu vias sempre os filmes dele na televisão e tudo o que ele fazia tu acompanhavas hoje em dia tu tens pessoas influenciadores instagramers o que lhe queiras youtubers o que lhe queiras chamar que tem uma capacidade incrível de mobilizar estas camadas mais jovens e pelo facto de terem acesso também eles ao online e à produção de conteúdos que muitas das vezes é gratuita porque não é porque exige tempo exige investimento para tu produzir e não estou a falar de patrocínios dos mesmos faz com que os jovens tenham procurado esta atenção por alguém que é semelhante por temas por causas porque cada vez mais eles preocupam-se muito por causas defendem defendem defendem-nas e eu diria que é um bocadinho por aí a televisão tem procurado de alguma maneira acompanhar seja pela diversidade de conteúdos seja pelo facto de começar a disponibilizar a informação também ela também ela online mas a verdade é que muito dificilmente consegue competir entre aspas com um dispositivo móvel que te oferece dados com uma grande quantidade para que possas consumir esse conteúdo a qualquer lado ainda para mais de uma maneira mais não é planeado direcionada mas mais direcionada ou seja se eu quero naquele momento porque estava a ouvir uma conversa com um amigo meu sobre vamos imaginar bebidas não é eu não quero estar à espera de chegar a casa e procurar um programa de televisão ou ver se há um programa de televisão sobre bebidas eu vou rapidamente ao YouTube e vejo bebidas e se calhar até conheço um YouTuber incrível que fala passo a segui-lo passo a acompanhá-lo e me identifico portanto e para resumir no meu entender é a diversidade a diversidade de conteúdos e a disponibilidade dos canais ali em real time que faz com que talvez as camadas mais jovens e porque também cada vez mais sabemos que a atenção é um bem precioso a capacidade que tu tens de te concentrar é um bem precioso e então esta dispersão dispersa-se focada para um canal que não é tanto a televisão como seria de esperar ou então ires àqueles cafés mais antigos que há nas aldeias e quem é do norte consegue perceber isto em que vais ao café e vees lá aquele aquele expositor de cassetes já completamente pá de êxitos do Marco Pau pá aí com 30 anos é um bocadinho por aí que está ali que já ninguém mexe naquilo olha não tenho uma não tenho uma resposta que diga não é o fim é o fim do jornal ou os jovens deixam de irão deixar de consumir de consumir jornais o que eu acredito é que da mesma maneira que a televisão se está a reinventar da mesma maneira que a rádio se está a reposicionar eu diria que os jornais também eles terão essa essa necessidade e eventualmente até o podem estar até o podem estar a fazer porque cada vez mais tu consomes a informação online e os jornais eles estão-te a começar a apresentar conteúdos próprios para os teus canais para os teus canais online cada vez mais os jornais te estão a apresentar temas que te permitam explorar melhor o conteúdo online cada vez mais também eles estão a utilizar as redes sociais de forma a partilhar ali pequenos teasers para que eventualmente as camadas mais jovens possam consumir ou seja eu acho que talvez não é o segredo mas talvez uma opção estratégica poderá ser transportar para digital a tipologia de conteúdos não da mesma maneira que eles escreviam no papel porque a maneira que tu lês é diferente e o local onde tu consomes é completamente diferente mas tentar transportar o conteúdo que seja mais extensivo extensivo não mais um conteúdo que seja mais esclarecedor mais informativo e eventualmente dar-te oportunidade de tu teres um jornal que te permita tal como tu consegues customizar numa rede social aquilo que queres ver dos teus amigos ou das marcas que tu segues epá porque não tu teres um jornal que te permita customizar eu quero ler notícias de economia política e cultura cada vez que eu entro naquele jornal eu essencialmente vou ver um jornal adaptado às minhas necessidades e às minhas preferências eu não sei se existe algum jornal que faça isso ou não mas eu acredito que teria muito mais a ganhar em termos de personalização de informação e isto talvez adequado aos interesses de um público mais jovem em termos de informação que eles gostem que eles se preocupem por exemplo sabemos que cada vez mais os jovens se preocupam com questões de sustentabilidade até que ponto é que existe algum jornal a produzir conteúdo relacionado com sustentabilidade a explorar essa temática e a expor no seu jornal online como forma de captar a atenção de ganhar a fidelização deste público mais jovem mas falar em morte e no desaparecimento até porque eu gosto imenso de ler livros e curiosamente eu sou muito digital mas gosto imenso de ler em livros físicos e para uns é um crime para mim é uma organização eu adoro sublinhar e o prazer de ler numa esplanada um livro diz-me que o fim do jornal ou o fim do papel eu acho que ainda está muito longe de acontecer no meu entender olha eu diria que a componente sensacionalista ela sempre ela sempre existiu de captar de captar a atenção seja com aquelas gordas que não tem nada a ver seja com aqueles call to actions no online que quando tu clicas aquilo bom que é isto isto foi só mesmo clickbait eu diria que estes dois caminhos e porque acho que as marcas e acho que os órgãos de comunicação social acho que já perceberam que cada vez mais estamos sensíveis e cada vez mais valorizamos a informação que é fidedigna a informação que é relevante e os últimos tópicos que temos tido sobre fake news sobre conteúdos que são criados para de alguma maneira influenciar que as pessoas votem aqui ou ali ou simplesmente capturar tráfego através de artigos que depois te levam a páginas que não têm nada a ver eu diria que isso tem ajudado isso vai sempre existir mas eu diria que nos tem ajudado a fazer perceber perceber que de facto o bom jornalismo que existe é relevante para trazer informação que faça sentido e conteúdo estruturado e conteúdo mais elaborado do que aquilo que muitas das vezes nós não temos tempo no nosso dia a dia de consumir portanto eu acredito bastante que eu estou a dar aqui uma opinião muito própria e eu acredito bastante que o bom jornalismo tem todo o espaço para viver no online que o bom jornalismo tem todo o espaço para agregar valor em termos de informação porque às vezes é importante para nós não nos ficarmos pelo adquirir de conhecimento ou saber informação em três ou quatro linhas eu acredito que o bom jornalismo continua a ser relevante e continua a ser importante pelo menos para mim como fonte de informação para me ajudar a compreender sobre o tema que for melhor os factos melhor os dados e também me ajudar a construir uma opinião e também me ajudar a compreender a informação para que eu consiga depois estruturar e formular a minha própria opinião sobre essa temática existe cada vez mais uma preocupação por parte das pessoas em conseguir perceber se de facto aquilo que estão a ler e estão a ouvir é real e então vão talvez procurar várias fontes de forma de forma a conseguir compreender o que é que está ali à sua frente ao nível político e eventualmente e eu acho que isto pode haver tendência a mudar ou a amadurecer com o facto de começares a ter políticos cada vez mais jovens com o facto de começares a ter cada vez mais relevância da utilização de canais digitais em termos de campanhas de campanhas políticas nem que seja um simples website de um partido ou de um candidato a um qualquer cargo de forma a recolher a recolher informação eu não sei é se a forma que está a ser feita é mais correta ou se eventualmente não deveria de ser feito um trabalho de perceber o que é que as camadas mais jovens focando aqui procuram querem perceber ou gostam de ouvir ao nível de canais locais para que então os partidos os partidos políticos ou esta componente mais democrática possa interagir mas que nem sempre é um tema que é fácil de elaborar de abordar não é mas confesso que não é uma temática na qual eu tenha tenho aparato para avaliar analisar e pensar sobre ela é um facto que tu nos dias de hoje tu tens empresas que efetivamente conseguem ter uma relevância tal fruto do peso ao nível de informação que tem de dados que tem e que se não existir numa perspetiva colaborativa uma boa relação entre entidades governamentais e empresas podem em alguns momentos as coisas não correrem bem veja-se o que está aqui a acontecer entre Google Estados Unidos Huawei portanto eu diria que não devemos deixar qualquer tipo de organização ter um uso total e absoluto de informação e de dados a seu belo prazer sabemos que eles são utilizados é por isso que nós vemos publicidade como vemos mas acredito que é também importante numa perspetiva governamental existir aqui uma proximidade e uma tentativa de não é controlar mas acompanhar e garantir que os direitos dos cidadãos são respeitados porque caso contrário quando temos uma autonomia total sobre um qualquer tema que seja muito depressa podemos correr o risco de caminhar para algo que não seja muito benéfico para a sociedade e muito depressa nos podemos esquecer do real propósito pelo qual nós construímos aquela empresa portanto na minha perspetiva terá que existir aqui sempre uma relação de não de controle mas de acompanhamento de validação ou no limite de olha será que está tudo certinho para as pessoas terem um bocadinho de bom senso sobre aquilo que acontece porque são empresas seja uma Google seja uma Amazon seja um Facebook que inquestionavelmente vieram mudar a forma como nós nos relacionamos como nós acedemos à informação como nós compramos ok mas também trouxeram para cima da mesa questões como o que é que é feito com a informação das pessoas como é que como é que essa informação é trabalhada por onde é que ela por onde é que ela circula e eu diria que a relevância de alguém seja por através de um RGPD ou que quer que ou que quer que possa ser ser semelhante é determinante para garantir que possa existir aqui um equilíbrio entre as várias entre as várias partes da balança do que seja Tchau